Oi, oi, tudo bem? Hoje eu vim te trazer uma receita desse bolinho delicioso para acompanhar com um café ou um chazinho. E também surpreender a todos. É bem simples, você vai precisar de um ovo, quatro colheres de sopa de açúcar, uma colher de água e uma colher e meia de óleo, meia colher de chá de sal, meia colher de chá de bicarbonato, uma colher de chá de açúcar de baunilha ou essência de baunilha. Bate bem até dissolver o açúcar. Aproximadamente 200 gramas de farinha de trigo, mas vai colocando aos poucos, tá? Aí é só misturar. A massa fica super bonita. A massa fica super macia e não gruda nas mãos. Esse é o ponto correto. Agora você vai fazer bolinhas de aproximadamente 10 gramas. Se não tiver balança, são bolinhas um pouquinho maior que bolinhas de gude. Faça isso com o restante da sua massa. Agora com o auxílio de uma peneira, você coloca os seus bolinhos, a quantidade que você achar melhor. E vai passá-los na água. Depois disso, você vai colocá-los no gergelim. O gergelim branco, aqui eu utilizei aproximadamente 100 gramas. O suficiente para passar todos os bolinhos. Depois de cobri-los com o gergelim, você enrola novamente. Que é para ficar bem grudadinho. Enquanto isso, aqueça o óleo. Quando ele estiver bem quente, você vai colocando em pequenas quantidades. Quando já estiverem um pouquinho fritos, você pode começar a mexer com a escumadeira. Vai fazendo assim, movimentos circulares, para que eles girem no óleo. Lembrando que o fogo tem que ser de médio a baixo. Se não, acaba queimando por fora e fica cru por dentro. Os meus já estão douradinhos. Agora é hora de tirar e colocar no papel toalha. Eles ficam super sequinhos. Realmente é divino. Você precisa fazer na sua casa. Espero que você tenha gostado dessa receita. Um beijo. Tchau, tchau.